Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Antes de qualquer coisa, peço seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, sempre ajuda muito o canal a crescer. Bom pessoal, eu entrevistei o astrólogo Glaucio e ele trouxe novas previsões para 2020. Tudo que está escrito no mapa da astrologia para 2020. Só que eu vou dividir esse vídeo em duas partes, a parte 1 e a parte 2, porque foi uma longa entrevista, mas eu não quero cortar nada, quero trazer ela completa para vocês. Só que antes eu tenho um recadinho, você que quer ser consultado com um astrólogo, quer que ele te fale, não é através de evidência não, através da astrologia, do mapa astral ali, o que 2020 tem preparado para você, clica no WhatsApp dele na descrição, tá? Clica nesse momento no WhatsApp dele que tem na descrição, está escrito assim ó, Glaucio astrólogo. Você vai clicar, vai chamar ele no WhatsApp, tá? Vai falar que veio aqui do canal que você vai ter um descontão, beleza? E na segunda parte ele tem um presente, vamos dizer assim, para vocês que quiserem investir um pouco ali em conhecimento, tá? Que ele é escritor também. Na segunda parte vocês vão entender tudo. Então agora fiquem com esse vídeo aí dessa entrevista. Você tem algum nome que você usa ou você usa o teu nome normal? Eu uso teu, Yove Glaucio Pastai. É, calma aí que eu acho que eu não vou saber falar. Yove? Yove, Y, O, V, Yove. Ah tá. Yove Glaucio. O que que é Yove? Yove é o Jó da Bíblia. É um nome hebraico. Ah, entendi. Que legal. É. Bom, vamos começar então. Deixa eu bater palma aqui para sincronizar. Bom, pessoal, como eu falei para vocês aqui na introdução, né? Hoje eu estou aqui com o nosso amigo aqui, o Yove Glaucio, que vai se apresentar um pouquinho, né? Eu já cheguei a trazer já alguns vídeos dele no canal, mas agora ele vai se apresentar um pouquinho, falar quem ele é, de onde ele é, como começou o dom dele, resumidamente. E depois nós vamos entrar nas previsões de 2020, como eu prometi para vocês. E aí, Glaucio, beleza? Olá, gente. Olha, Luz, muito feliz de estar com você aqui, Carlos. E muito feliz de estar com todo mundo que está nos vendo, ouvindo, enfim. É isso aí. Glaucio, conta para a galera um pouquinho como você começou a trabalhar com tudo que você trabalha aí hoje, com astrologia em si. Isso. Eu trabalho basicamente com astrologia. E eu estudei, acredite, Carlos, e pratico. Quem me conhece pessoalmente sabe disso. Ou quem é meus clientes há muitos anos, porque eu tenho clientes de 15, 20 anos que me acompanham. Eu pratico todas as escolas. Eu pratico astrologia védica, eu pratico astrologia tropical, que é a nossa aqui, conhecida aqui no ocidente. Eu pratico astrologia clássica, e eu pratico astrologia uraniana, que é a mais recente. E estou terminando a minha formação em astrologia ziu-ei do sul, que é uma astrologia avançada dos chineses. E tem, existe faculdade, ou são cursos? Como que é essa formação? Não. Aqui no Brasil é formação livre. Aqui no Brasil nós não temos faculdade. Tem-se na Europa, tem na França, e em outros países da Europa. Aqui no Brasil não é curso superior, são cursos livres. que você faz os três graus. Você faz o inicial, você faz o intermediário, e você faz o avançado. E depois você faz especializações. Isso é em astrologia. E outra dúvida que eu sempre tenho, às vezes o pessoal pode ter também. Todo astrólogo é um vidente ou não necessariamente? Na verdade, até onde eu conheço, nenhum astrólogo é vidente. Ah, entendi. O que existe astrólogo vidente deve existir. É uma outra coisa separada. Então quer dizer que ele é as duas coisas. Não que ele é... Exatamente. Não, é verdade. São as duas coisas. Até porque uma é estudo, a outra é um dono, no caso. Exatamente. Vidência é algo que já nasce com a pessoa. Tem a ver com o perispírito dela, com as experiências dela em vidas anteriores. Entendi. Astrologia é uma ciência do céu. Do mesmo jeito que se aprende matemática, mecânica, psicologia, se aprende astrologia. Claro que, se você vai se interessar por astrologia, você tem uma sensibilidade maior. Porque quem não se interessa por esse saber mais místico, vai se interessar pelas exatas. Entendi. Mas, de qualquer forma, qualquer pessoa com boa vontade pode estudar, e praticando muito, se torna um bom astrólogo. Acredite, eu comecei a estudar em junho de 1988, no final da década de 80. Eu estudo diariamente. Eu fiz toda a minha formação. Eu moro aqui no Espírito Santo, como você sabe. E eu fiz toda a minha formação no final dos anos 80. No começo dos anos 90, não havia escola de astrologia como há hoje aqui no Espírito Santo. Então, eu fiz toda a minha formação no Eixo Rio-São Paulo, sobretudo o Rio, porque eu tenho parentes lá. Gastou muita grana para aprender o conhecimento. Gastou muita grana com viagens. Livros eram difíceis, eram raríssimos. Qualquer astrólogo dessa época fala disso, né? Como que foi difícil para nós. Hoje está uma maravilha com o curso online. E também com o tio Google, né, o pai. É, verdade. Infelizmente, o que tem na internet, seja no YouTube, seja no Google, é muita loucura também. Em todas as áreas. Sim, é isso que eu ia te perguntar agora, né? Se, como várias outras áreas, se tem muito charlatão aí, querendo só ganhar dinheiro e tal. Deve ter, com certeza, né? É, na verdade, infelizmente, a maioria é assim, tá? Para você fazer um bom curso de astrologia, ou ter um bom atendimento, você precisa ter referência. Ou alguém que você conhece e confia te indicar o profissional, ou você ir procurar esse profissional e estudar a história dele, ver tudo que ele fala, se ele é idôneo, procurar quem ele atendeu, porque tem muita loucura. Ah, tem. Agora, voltando ao que eu estava falando, eu comecei a estudar em 88 e eu estudo diariamente. Eu fiz toda a minha formação. E até hoje, quando aparece curso novo, ou cursos antigos com reciclagem, eu faço, que eu gosto de estudar, e porque é um assunto, primeiro, muito interessante. Depois, muito complexo. E, por fim, de muita responsabilidade. Porque nós orientamos pessoas, ajudamos pessoas. É de uma responsabilidade como médico, enfim, é realmente algo muito sério. Tem que estar se atualizando sempre também, né? Porque às vezes você pode fazer uma pessoa tomar uma decisão errada e aí você vai ser cobrado, né? Aí cada um acredita no que quiser, por Deus, pelas energias, pelo universo. E até mesmo pelos homens, né? Tem processo. Sim, também tem processo. É que o pessoal confunde a liberdade religiosa com você mandar uma pessoa tirar a vida de alguém para ela se livrar dos pecados. Tem religião que faz isso. E aí você pode ser preso. Até porque a astrologia não é religião, é ciência espiritual, é filosofia de vida. Um astrólogo, ele faz muito mais do que previsões. Ele orienta pessoas. Mas orienta de uma maneira muito ética. E muito segura. Um astrólogo não diz, eu acho que é melhor. Ele fala, é melhor você fazer isso se você fizer o resultado é este. Se você não fizer o resultado é este. Astrólogo é muito pontual. Porque é como se tudo já tivesse escrito, né? Ele só olha o mapa, no caso. Exatamente. Exatamente. Claro que você tem o livre-arbítrio e é por isso que nós damos sempre duas possibilidades. Agora, você sai de uma consulta sem dúvidas. Um astrólogo não deixa margem de dúvidas. Entendi. Bom, vamos então iniciar aí, né? O que você tem para dizer aí de 2020, o que é astrologia, na verdade, né? Tem a dizer aí do próximo ano. É, seria previsões, mas previsões igual nós estamos falando aqui, né? Que já estão escritas, né? Tipo, não é nem uma visão sua. São estudos. Não. Não é o que eu acho. Qualquer astrólogo vai falar a mesma coisa. Porque o céu é um só. O movimento planetário é um só. E todos os astrólogos aprendem a ler. Como qualquer pessoa que aprendeu outra língua, sabe ler e falar em outra língua. Nós sabemos ler e falar a língua do céu. Entendi. Então, pode existir um astrólogo sem religião. Aliás, é melhor que o astrólogo não tenha religião. Ah, que legal. Eu não sabia. Eu já tinha essa ideia de que o astrólogo está ligado com banda, com, sabe, cadamblé, essas coisas. Não, não, não. A astrologia é completamente independente das religiões. E é muito melhor que realmente não tenha, para não ser tendencioso. Que legal. E se o astrólogo tem alguma religião, ele não revela, ele não mistura, porque ele vai atender a pessoas, e pessoas podem ter as religiões ou não, o que quiser. Aqueles. Mas qual que é a tua religião? Estou brincando. É, na verdade, eu não sigo nenhuma religião. Nenhuma religião específica. Mas você é religioso. Já seguindo, eu sou espiritual, é diferente. Entendi. A religião tem dogmas. E eu sigo o espírito. Entendi. Eu sigo o espírito que é eterno. Eu não sigo dogmas criados por homens para orientar homens. Entendi. Bom, vamos então fazer aí essa abertura aí, o que tem preparado aí para a humanidade em 2020, de acordo com as suas leituras. Ok. Olha só. 2020, ele é crucial. Ele é um ano realmente muitíssimo interessante. E como tudo na vida, não é separado do todo. Então, ele não é um ano diferente dos anteriores. Ele é uma consequência dos anteriores. A nossa vida começou mesmo a mudar em 2010, quando houve uma grande concentração de planetas em signos cardinais. Então, e começou a grande quadratura de Plutão com Urano, que foi até 2015. Então, nós estamos vendo de lá para cá, todo esse movimento na Terra. Tudo o que foi, né, tudo o que estava estabelecido foi virado. Veja que no Brasil nós tínhamos um governo estabelecido há anos, que foi rompido. Então, tudo isso, e isso não só no Brasil, no mundo. Tudo isso foi ocorrendo de 2010 para cá. Grandes mudanças, reviravoltas, rompimentos e etc. Pois bem, 2020 é um ápice. Nós costumamos dizer, inclusive, que em 2020 eu estou vendo a sua imagem. Sim, sim. Não, está tranquilo. Eu liguei duas webcams para poder ver. Nós costumamos dizer... E fica melhor, né, parece que você está falando olho no olho. Isso. Nós costumamos dizer que 2020 vai ser literalmente o início do século XXI. Claro que matematicamente o século XXI começou em 2001. Todos nós sabemos disso. A história não é retardada. Nós estamos falando do ponto de vista da astrologia, porque nós temos configurações, que eu vou descrever agora para você, que marcam momentos de agora em diante muito diferentes de tudo que nós vivemos até aqui. Entendi. Bom, a primeira coisa já está ocorrendo. O marco, porque assim, em astrologia é como na vida. Se você marcar o seu casamento para 18 de março do ano que vem, desde já você está casando, porque você já está pensando nos convidados, você já está pensando na roupa, já tem todo um movimento na sua vida e na vida de quem você for casar e de todos os outros envolvidos, para esse dia que você escolheu. Então, o dia é apenas um marco, mas isso já vinha antes. E depois, você casar, depois tem a lua de mel, depois tem a volta, você volta para o trabalho. Ou seja, casar é só um marco, mas tem muita coisa antes e depois. Nós teremos agora, 26 de dezembro, presente de Natal para a humanidade, logo depois de Natal, um dia depois de Natal, um grande eclipse, no signo de Capricórnio. Então, veja bem. Eclipses são sempre tempos de mudança. Todas as vezes que um eclipse pega um ponto importante, seja no mapa pessoal, meu, seu, ou no mapa de um país, de uma empresa, ele traz uma reviravolta. Geralmente difícil, geralmente. Agora, nada impede de que seja bom a longo prazo. Mas, no início, aquela marca é como uma cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia plástica, uma bariátrica, você vai ficar muito bonito e muito bem depois. Mas o pós-cirúrgico é ter a própria cirurgia que ele goza, e o pós-cirúrgico é terrível. Sim. Então, tudo fica bom a médio e longo prazo. Só para você ter uma ideia. Os eclipses anteriores, que pegaram pontos cruciais no mapa do Brasil, trouxeram o impeachment da nossa presidente Dilma, mudaram a direção do governo, trouxeram um outro governo, com uma outra filosofia, e o nosso presidente Bolsonaro, ele teve um eclipse, se eu não me engano, em 2017, em cima do Sol dele, que tirou ele de uma posição muito, até medíocre, porque ele não era um grande político, e transformou ele em um presidente super popular, como está sendo. Então, imagine você o poder de um eclipse. E nós teremos, já estamos tendo uma grande concentração de planetas em Capricórnio. A primeira grande questão de Capricórnio é que a astrologia nasce, a nossa astrologia aqui do ocidente, que nós chamamos de tropical, que é a astrologia dos trópicos, ligado às estações do ano, ela nasce no hemisfério norte. E no hemisfério norte, o signo de Capricórnio inaugura a estação do inverno. Verão para nós aqui no hemisfério sul, e inverno no hemisfério norte. Então, quando os sábios, que eram os astrólogos antigos, começaram a observar todo o céu, e todo o movimento que ocorria no céu, os efeitos que isso tinha na Terra, eles entenderam que Capricórnio era o signo que dava início ao inverno no hemisfério norte. Então, imagina, nós não temos, nós que somos do hemisfério sul, que não temos invernos rigorosos, não temos neve, não imaginamos o que é isso. O que é um inverno no hemisfério norte. Então, você imagina que Capricórnio marca uma época em que as árvores morrem, todas as folhas caem, e elas não dão frutos. Elas ficam literalmente secas. As pessoas simplesmente, claro que hoje, diferente com toda a tecnologia. Mas na antiguidade, quando esse conhecimento se propagou, isso há mais de seis mil anos, documentado. na antiguidade, era simplesmente neve e não tinha ninguém na rua, todo mundo intocado, ou seja, era uma época de morte, de recolhimento. Então, Capricórnio tem a ideia, nós temos no nosso inconsciente coletivo, a ideia da escassez, daquilo que falta. Falta sol, falta calor, falta pessoas, falta trabalho. Capricórnio é um signo de escassez. por isso é um signo tão previdente, tão preocupado com as questões materiais, porque sabe que pode faltar. Entendi. Então, quando nós temos uma concentração de planetas, nós já estamos com Plutão lá, nós já estamos com Saturno lá, Júpiter acabou de entrar, eu quero depois falar só de Júpiter em Capricórnio, Júpiter acabou de entrar em Capricórnio agora em dezembro, dia 2, e logo, logo entra Marte. Então, nós teremos muitos planetas e o eclipse, Sol e Lua lá também, agora é 26. Então, nós temos uma grande concentração de planetas em Capricórnio, junto com a eclipse, só é possível a eclipse com o envolvimento dos nodos lunares, norte e sul. Então, como é uma eclipse solar, nós teremos o nodo sul, Oi? Não, não, não. É, tinha sumido aqui minha tela. Por isso que eu falei oi. Não, a titã normal. Achei que era a sua. Pois é. Aí, o que houve? É, nós teremos esses planetas junto ao nodo sul. Então, a primeira questão do ano de 2020 é um ano de encerramentos. Então, tudo aquilo que vem pendente, aquilo que não tem mais fôlego, que o inverno é o fim da vida, para depois florescer na primavera. Então, renascer na primavera. Então, tudo aquilo que não tem mais fôlego. Um casamento que se arrasta há muitos anos, separa, volta, separa, volta. Tem crise, fizeram terapia, buscaram ajuda, não deu. Isso não tem mais fôlego, isso não vai mais adiante. Um problema de saúde que a pessoa já fez uma cirurgia, aí não deu certo, refez a cirurgia, buscou outros tratamentos, já se entupiu de remédio. Ou essa pessoa melhora de vez, porque é mais difícil, porque ela já vem de um processo debilitante, ou ela faz a passagem. E assim é tudo má. Um, você está numa firma, você já foi chamado a atenção, você continuou com o corpo mole, você deu ouvido a terceiro, se envolveu em conversinha, e aí aquele que entrou, você já está contra ele, porque ele significa uma ameaça para você, você será demitido. Então, tudo aquilo que já está por um fio, vai se encerrar. Então, a primeira coisa que as pessoas têm é, isso serve para qualquer eclipse, tá, mas sobretudo para esse. E, voltando a falar só de eclipse, geralmente nós temos, geralmente, quatro eclipses por ano, dois no primeiro semestre, dois no segundo semestre. Em 2020, nós teremos seis eclipses, ou seja, dois a mais. Quanto maior a incidência de eclipse em um ano, mais poderoso ele fica no sentido de sacudir a humanidade. Assim foi, por exemplo, em 1939, que houve uma grande recessão nos Estados Unidos, a guerra civil, a queda da bolsa e tantas outras coisas. Então, esperamos para 2020 uma grande crise mundial. Muito encerramento. Por exemplo, esses países que estão brigando entre si, esses países que estão com refugiados, esses países como Venezuela, por exemplo, e tantos outros, ou Estados Unidos que continua tramitando cada vez mais o impeachment do Trump, essas coisas vão se intensificar. Tudo isso vai se intensificar para se chegar a um fim, seja de um jeito ou seja de outro. Geralmente, os fins da humanidade não são muito pacíficos. Tudo, tudo, tudo que acabou, tudo que mudou na humanidade, não é uma, assim, chegamos a uma curta, todo mundo feliz, geralmente não é assim. Então, chega a ser uma crise, assim foi com a Revolução Francesa, assim foi com o golpe militar no Brasil, chega a ser uma crise muito grande, como está no Brasil, com essa política, com a briga do Congresso com o Judiciário, com tudo isso. Com o país polarizado, metade que é a volta do antigo presidente, metade apoia esse. Então, isso tudo vai cada vez se inflamar mais para se chegar a um consenso, porque não dá mais para ficar exatamente em cima do muro como nós estamos há alguns anos. não é nós Brasil, é nós humanidade, Brasil também. Não dá para ficar apoiando esse e aquele também. Tem que se chegar a um consenso. Vamos apoiar quem? Então, vamos apoiar esse e esse dançou. Isso será no mundo todo. Os Estados Unidos também estão divididos. Entendi. A maioria dos americanos adora Trump e outros já querem impeachment deles. então chegaremos a um ápice disso tudo. Nossa. Entendi, então... Dá até medo, né? Porque os ápices da humanidade... É verdade. Então, assim, realmente é um ano de crise, sim. Agora, o que nós podemos fazer na nossa pequena vida? A previsão é haverá crise. Isso é um fato. Aí vem a parte melhor de qualquer previsão. Orientação. O que nós podemos fazer a respeito. Eu sempre digo, eu não faço previsão. Eu oriento pessoas. Porque a previsão qualquer um faz. Olha, nós dois fizemos uma previsão que deu certo. Nós combinamos ontem que hoje estaríamos aqui neste horário fazendo esse programa. A nossa previsão deu certo. Uma pessoa que entra numa faculdade e sabe que é quatro anos, ela fala, daqui a quatro anos eu tenho meu diploma. E provavelmente tem, porque ela se empenha. Então, previsão, hoje, hoje é, hoje é segunda-feira. Hoje é terça, né? Hoje é terça. É, acho que é. É, pois é. Ah, não, hoje é segunda. Eu, é, isso que eu falei, hoje é terça. Hoje é segunda. Hoje é segunda-feira. Nós podemos dizer que daqui a quatro dias é sexta, final de semana. E vamos acertar. Então, eu sempre digo, não tem nenhum mérito em fazer previsão. O mérito é em lidar bem com ela. Eis a questão. Então, eu não faço previsões porque isso qualquer um faz. Eu uso todo o meu conhecimento sagrado para orientar pessoas. Aí sim, isso faz diferença. Então, por exemplo, em eclipse. Nenhum de nós pode entrar em eclipse com nenhuma grave pendência. Pequenas pendências todos nós temos. Sim. Mas, por exemplo, se você está há muito tempo com um problema no banco, é muito bom que você vá logo, que o eclipse já está em andamento. e eu vou te falar, te provar como já está. Ele começa antes. É, sempre começa muito antes e perdura muito tempo depois. Um eclipse tem duração de seis meses, qualquer eclipse. Nossa. Então, esses efeitos todos que eu estou falando, até junho. Não precisa ser agora, em dezembro. Geralmente, nunca é no mês D. É um pouco depois. Então, veja bem. Ninguém, se uma pessoa está com problema no cheque especial, ela tem que logo conversar com o gerente e resolver logo essa pendência. E assim é para tudo. Uma pessoa que já está sentindo, ah, tem uma dorzinha aqui, vai tomar um buscopan. Não tome buscopan para dorzinha nenhuma quando tem eclipse se anunciando. Isso aí é para dias comuns, ensolarados e lindos. Não em dias onde o sol ou a lua se esconde. vá ao médico, porque tudo é muito grave, é muito intensificado em eclipse. Então, se as suas relações já estão ruins, tente uma DR, discutir a relação, seja com o pai, com o amigo, com o patrão, com o cônjuge, agora. Tente resolver já. Porque se o eclipse pegar essa dorzinha, essa briga, essa dívida, ele superdimensiona isso. Entendi. Todo eclipse traz também... Ele aumenta as coisas. É, sim. Todo eclipse traz também fenômenos naturais. Hoje, já teve um, acho que tinha tsunami, eu vou até olhar aqui direitinho para te falar, para te dar uma informação segura como eu gosto. Aqui, ó. vulcão entra em erupção e deixa cinco mortes e dezoito feridos na Nova Zelândia. Nossa! Ou seja, já estamos sobre este efeito. Já está começando. Sempre que tem eclipse, temos tsunamis, vulcões, porque eclipses são fenômenos naturais, é o Sol e a Lua, que se encontram alinhados com a Terra. Então, mexe no magnetismo terrestre. Entendi. E maremotos, terremotos, vulcões, tudo isso tem a ver com a Terra, com o magnetismo terrestre. Então, ele chacoalha a Mãe Natureza. Quer dizer, que é incrível, Carlos, qualquer um que está nos escutando aqui é só começar a prestar atenção. A astrologia foi feita exatamente como estou dizendo para vocês. Preste atenção. Os antigos começaram a perceber que todas as vezes que aquele fenômeno ocorria no céu, ocorria o mesmo tipo de fenômeno na Terra. Entendi. Então, é incrível. Não tem eclipse, você não vê anúncios de terremotos, tsunami, maremoto, vulcões, nada disso. Quedas de aviões. Eclipse se aproximou ou passou logo, um pouquinho antes, um pouquinho depois começa. A Mãe Natureza dá os seus efeitos. Mas por que? Ele é uma maldição para a humanidade? Não, ele não é uma maldição. Ele é um fenômeno natural. só que ele mexe com o magnetismo. Porque ele mexe com o Sol e a Lua com a Terra no centro. Entendi. Então, sempre vai mexer com o magnetismo. Às vezes, a Lua ou o Sol está no centro, né? Dependendo do eclipse, se é solar ou lunar. De qualquer forma, ele sempre é um momento de revisão. O que é bom de um eclipse? Ele vai dizer para você o que não está bom. Aquilo que você precisa mudar. ou que você estava fazendo o corpo mole. Entendi. Então, teremos assim, seis eclipses, vou te falar mais ou menos, tá? Temos esse primeiro agora, que eu te falei já. Sim. O segundo eclipse é 10 de janeiro. Ele sempre vem aos pares. Sim. Então, 10 de janeiro é um eclipse lunar, ele é 20 graus de Capricórnio e ele é um eclipse que pode mexer com aquilo que você não está construindo direito. Então, aquilo que não é duradouro na sua vida. Se uma relação não veio para ficar, ela pode dançar nesse eclipse de janeiro. Sabe? Ou, ou se, se você, por exemplo, mudou para um país, mas você não vai ficar lá. Alguma coisa ocorreu que você vai para a outra ou que você volta para o seu. Você pode ter problemas. Exatamente. Entendi. Tá? O outro eclipse é 5 de junho. É um eclipse lunar também. Todos os eclipses lunares são de lua cheia. É quando a lua se esconde. Entendi. A lua, né? Fica escura. Ele, esse de 5 de junho é 16 graus de Sagittário. esse já vai mexer, por exemplo, com movimentos religiosos, políticos e das leis. Então, já temos para o segundo semestre alguma confusão, pelo menos aqui no Brasil, vamos falar que tem mais a ver com a nossa realidade. Sim. Alguma confusão com o Supremo, essas picuinhas, isso vai aumentando até chegar a alguma definição, porque eclipse define coisas, muda coisas. Entendi. Então, teremos isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós teremos essas religiões que, infelizmente, estão aumentando cada vez mais o número de charlatões, interesseiros, né? Então, essas religiões, elas serão bastante mexidas. Então, teremos mais eventos escandalosos em relação às religiões e seus líderes no segundo semestre. Nossa! E a nossa política, né? Essa polaridade aí de quem é bom, quem é ruim, eu apoio respeito, né? Isso vai aumentar. Entendi. Agora, outra coisa dessa concentração de planetas em Capricórnio, outra coisa bastante, assim, interessante, primeiro é essa finalização, né? E também tem uma coisa interessante, Carlos, aquilo que nos for tirado com um eclipse em Capricórnio, você não deve se agarrar. Quanto mais você se agarrar, uma situação. Você está para ser mandado embora, está anunciado, aí você quer conversar com o cara, aí ali você começa a trabalhar muito, coisas que você não deveria ter feito antes, você não fez. Quanto mais você tentar segurar, pior fica. Entendi. Uma relação que a pessoa é melhor deixar ir. O mantra desse eclipse é eu deixo ir embora, seja uma situação, seja uma pessoa, porque você tentar segurar é como se você estivesse agarrando a água. Além de você não conseguir, você se desgasta muito, se exaspera muito, para nenhum resultado e se magoa muito, arranja uma confusão maior do que aquela inicial. o que for tirado de você deixa ir. Entendi. É o melhor no momento. Então, é um período de encerramentos, de despedidas. Agora, outra coisa de Capricórnio é essa coisa do conservadorismo. Então, vai aumentar muito o poder da direita, porque ela é conservadora. Ela apoia as religiões conservadoras, ela apoia os movimentos conservadores. Então, essa coisa polarizada de direito das mulheres, que tem, obviamente, que tem que ter mesmo, direito dos negros, dos gays, claro, as pessoas precisam ter seus direitos, independente de quem elas sejam ou do que elas façam. Só que, o aumento do conservadorismo vai contra isso. Então, nós podemos esperar crises e discussões acaloradas e debates. Bom, pessoal, como está escrito aí no GC, o link está na descrição para quem quiser uma consulta com ele. Você que quer saber sobre sua vida pessoal, vida amorosa, emprego, chama ele, não custa nada. Fala, eu te vi lá no Quebra de Rotina e o Carlos falou que tem um desconto para quem é inscrito. Beleza? Deixa o seu like, inscreva-se no canal e você que assistiu até aqui, coloca assim, vem 2020 para eu saber, porque aí, se ninguém comentar, eu não lanço a parte 2. Até a próxima, galera. Tchau.